Fala galera, aqui tá falando com vocês, sou o Renan com mais vídeo e hoje nesse vídeo nós estamos de volta aqui com nossa série Renan Land onde que de novo teve muitas, mas muitas coisas mesmo primeiro que eu acho que vocês já perceberam que eu tô jogando quadro e isso aqui é normal mesmo quando você joga quadro as conquistas não ficam mais disponíveis né, mas eu tô jogando quadro, né um dos lados que eu decidi colocar foi isso aqui, que isso aqui é muito alto isso aqui você simplesmente vai fazer isso aqui, olha ah, eu quero ir lá pra cima só vem aqui, atira aí só pra eu sair eu ter que clicar no botão de pular ou no botão de agachar aí se eu cair aquela hora eu vou ficar montando, então vamo ali ó pronto muito bom, tô iniciado muito bom ah, eu quero subir ali, então eu tenho que subir rápido pra ver se esse negócio tá rápido, porque eu também tô usando demais e ah, vocês já perceberam pela minha hotbar que eu já tenho coisas encantadas isso porque sim, eu já terminei minha casa e a torre e aí você fica perguntando também, porque tem duas escudos então ela aqui pra fazer porções, né, aqui tem aqui a nossa espada de porções aqui tem um relógio pra dizer se tá de dia ou de noite, na nossa casa tá de dia aqui tem uma escadinha que sobe pro segundo andar no segundo andar, a gente tem meu com a fornalha aqui ó e ó, eu esqueci de dizer uma coisa aqui que essa casa tem um erro ela foi feita com um bloco lá mais de altura então eu quero dizer que ela é um bloco mais alto do que realmente deveria ser mas isso aqui ó, tem os três tipos de fornalhas tem a fornalha normal, a fornalha potente e o defumador aqui tem uma cama tripla um monte de barril, né, um baúzinho também aqui e vamos usar, o que eu tô usando eu tô usando um lado de baú uns de baú outro lado também que eu tô usando essa varinha aqui, o que ela faz? os baúzinhos ficam bagunçados, né os baúzinhos ficam muito bagunçados eu vou bagunçar aqui pra vocês verem botar um negócio aqui, colocar outro negócio aqui botar um negócio aqui, ó mais negócio aqui assim, mais negócio aqui, pronto eu vou segurar a shift tô mirando o baú e segurando é, demora um pouquinho que é sempre assim por um lado mesmo já demora demais até quando aparecer uma hotbarzinha porque já foi foi ou não? ah, tem que só clicar não pode ficar segurando não pronto e junta tudo é muito bom já pro barquinho porque hoje nesse vídeo a gente vai fazer um negócio muito importante a gente vai pra uma vila você fala pra casa vai pra uma vila porque na vila eu vou querer tipo, conseguir já um villager só que ele vai ter que ser infectado com zumbi então eu já deixei até a casinha dele aqui a casa temporária, né mas a gente vai nesse episódio só tentar conseguir não machucar um gato já tô até aqui com as comidas do gato trocar o escudo por esse negócio aqui pronto mas tá ah, esqueci de mostrar que tá ali no fundo é o mesmo isso aqui no fundo é a nossa torre de encantamentos né meu amigo eu até vou mostrar muita coisa ah, também fiz a casinha do meu cachorro que é a coisa mais simples do mundo a torre aqui, olha é bem bonita muito bonita mesmo aqui por dentro, olha é com as farvores e com a bigona aqui também eu faço eu renomeio as minhas ferramentas junto de encantamentos aqui tem dor é bom, né para descartar com as coisas aqui e só isso mesmo aqui tem o elo terno e a mesa de encantamentos e aí eu vou mostrar também como é que minhas ferramentas tá, né minhas ferramentas encantadas a minha barbecue né com a mão da minha espada ela tem afiação 4 e enquebrava 3 a picareta ela tem fortuna 3 enquebrava 3 e a eficiência 4 só que esse arco aqui vocês vão achar que é mentira quando tu fala você tem que ativa esse arco mas não sério mesmo esse arco aqui veio aqui mas eu tenho que ficar encantando 5 vezes o arco porque o arco antes ele só tinha força 4 e quebrava 3 agora eu tentei cantar o arco a ver se melhorava um pouquinho ou conseguir força 5 você vai demorou 5 vezes vai pular no negra matar bicho pegar 4 foi muito chato foi muito chato ainda tem que comer mineração não costa de noite não acho que tá de noite ai quando o filho que eu tava metendo esses negócios veio aqui ó eu sei que quebrava veio sem força não, veio que eu quebrava assim veio que o chame enfim dá de 1 impacto por 2 e acabava o 3 mas não tinha força agora acho que vai dar pra dormir e ó deixa eu falar uma cor aqui pra vocês eu tô usando o next ray pra minerar os diamantes mas pô eu não vou também apelar com isso porque é muito chato ficar minerando novo quebrando a picareta se dá tempo aí quebrava é muito chato ficar minerando normal normalmente mas vamos direto pra o assunto né que é pega esse ir pra vila coloca até as coordenadas aqui você pergunta como é que você sabe das coordenadas é porque eu sempre faço no cop do barra low cake tá aqui olha essas aqui tem aqui vim pra cá é 280 ai tá com fome a unha é isso que eu vou ter que pegar aqui a primeira pronta tá menos 280 é mesmo aqui pro pertinho mesmo 280 isso aqui é bug mesmo não tá carregando não sei nem porquê tem um balão ali embaixo tem um balão ali embaixo eu vi que tem um balão lá embaixo ali só que eu tô comendo cavar porque tá muito ali ó tem outro balão ali não sei o que é um balão ali embaixo é só que eu tô aqui no balão ali embaixo não é só que eu tô aqui no balão ali embaixo tá E aí, rapaz, não aguarde não, meu irmão, eu vou ficar mais com a gole, senhora. Pega o barco, coloca aqui, embarcar. E aí, eu quero um village, que eu vou ter que fazer um negócio que, um pouco, né, que eu vou esforçar para o hotel do negro. Ah, é por isso que eu vou querer um village, por causa de duas coisas. Primeiro, eu vou tentar conseguir o totem da imortalidade, sim, já no início eu vou tentar já conseguir o totem da imortalidade. Que é o jeito mais fácil de fazer no village. Oh, meu irmão, que bom que eu não preciso mais de cana de açúcar depois dessa. Ih, olha um pântano. Será que aqui tem a casa de bruxa? Tá, o banco é só ir para frente aqui. Se aqui tiver, eu vou pular em um. Meu Deus, só tô vendo que é longe, meu irmão. E aí, papaz, vamos sair porque já chegamos. Vamos pra cá, não tem aqui, ó, tudo menos. A chama, 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 a vila, chama a vila. E tá, vamos ver se o gato tá aqui já também. Aqui estão os villagers. E eu vou querer levar um pra minha casa, pô. Ah, e o outro motivo que eu esqueci de avisar, era porque eu quero um mini nas minhas ferramentas, né? Porque é mini pra você que não sabe. É encantamento que recupera a sua ferramenta com XP. Que é muito bom. Poxa, cadê o gatinho que eu quero? Ali tem um aeronfólico, eu não vou nem mexer com ele. Aqui, 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 Schwe,Appa, feed aqui,atra, Felipe, vem aqui, carinho, vem aqui, aqui, do que eu vou dar a mesma rasc 있다. Ah, arras figures. Dirma, olha, muito chato. Tá, fica aqui a caixão até ele vir. Por que eu não posso ficar assustando os gato, doi? Pera aí, que eu tô no jeito que o pai faz aqui, ó. Vamos aqui, nesse negócio desse. Pega, 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 pega Peguei, peguei, peguei Vem pra cá, gatinho Sai daí, gatinho Preciso colocar você dentro de alguma coisa Vem aqui, vem aqui Fica aqui, infelizmente, você vai ter que ficar aqui dentro Porque senão você pode fugir Abra a portinha Fecha, fecha, fecha Fechamos Eu já tô tomando Como é fácil Tá, quando eu coloco o dedo, pode ser qual Eu não tô coloco, né Mas meu irmão, tu vai ver Eu vi ali, ali Agora aquele gatinho ali também Esse pequenininho aqui, ó Não tem como não, rapaz Vem pra casa Não tem como, eu quero pegar esse gatinho Porque Vem pra casa, gatinho Deixa eu tentar vir aqui com o peixinho, ó Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Olha isso, ele tem medo Vem pra cá, gatinho Eu quero ser seu amigo Olha isso, ele fica fugindo Mas não dá, olha Peguei, 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 peguei Você vai ficar comigo Você vai ficar comigo Infelizmente, você vai ter que ficar comigo Porque não tem como tomar você Olha o gatinho aqui, bonitinho Tá, eu vou ficar aqui nessa vila por enquanto Onde é que eu posso deixar esse gato, doido? Sendo que aqui não tem uma cerquinha sequer, doido É porque esse gato parece muito com o gato que eu tô aqui na vida real Então por isso que eu quero ter ele aqui no Minecraft Eu vim pra fazer um gato de animais Mas pra onde? Aqui tem um gato Ali, 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 ali nos postes Ali nos postes Infelizmente você vai ter que ficar ali nos postes até você crescer Infelizmente Mas, ok Qual o gato que ele vai pegar pra levar pra casa? Infelizmente o gatinho vai ter que ficar ali até ele crescer E ser domado por mim Triste É triste É um gatinho com o olho aqui, gatinho bonitinho Eu preciso do nome pra esse gato Ele é preto com branco Aí eu não sei o nome do vai ser gato aqui Eu acho que vai ser, sabe qual? Vai se chamar, sabe qual, meu senhor? Bixão, o nome dele é simplesinho, né? Bixão Cadê o nome do outro gato, tudo E tá, vou ficar aqui pra terminar o episódio Porque no próximo eu vou tentar levar o viajou pra casa Eu vou voltar pra casa ver a menina Que, tipo, ontem mudasse também Eu acho que vou fazer a costura pro modern É, porque eu vou fazer a costura pra tudo Porque a bixinha também não vai ser com uma vila de menina, tipo, escravizando ela Não vai ser com uma vila de menina, tipo, escravizando ela Não vai ser com uma vila de menina, não Eu quero também ter, tipo, ter uma vida confortável do que essa aqui na vida Mas ok, esse foi o vídeo Será que vocês tenham gostado? Se gostou, deixa só lá, se senta lá Mas tá, é isso E eu fui E aliás, desculpa, eu fiz o episódio E aí